Oi pessoal, muito bom dia. Chegamos a Mineiros do Tietê para explicar uma situação para você, morador da cidade, para você da região, porque a cidade teve eleição, assim como todas as cidades aqui da região, só que em Mineiros do Tietê, Gesiel Pereira Lima foi eleito prefeito interino da cidade e vou explicar rapidinho como. Ele foi candidato a vereador, foi eleito vereador, no dia da posse, como todas as cidades fazem, acontece a sessão que elege a mesa diretora da Câmara. Os vereadores de Mineiros do Tietê, eleitos por vocês, confiaram ao Gesiel o cargo de presidente da Câmara da Cidade. Automaticamente, com o embrólio da justiça eleitoral, a cidade sem prefeito, Gesiel, presidente da Câmara, assumiu de maneira, por enquanto, interina o comando da cidade. E agora, né, Gesiel, está tomando o pé da situação, sabendo como é que estão as coisas, já que não teve transição. Bom dia. Bom dia. É, primeiro, uma grande honra, estou falando com o Central da Notícia e com todos os moradores da nossa cidade. Estamos tomando o pé da situação, como você falou, a gente não teve transição, assumimos a administração no dia 4, na segunda-feira, né, e agora estamos tomando a pé da situação para colocar as coisas em ordem e continuar um trabalho para a nossa cidade. Mesmo sem essa transição, Gesiel, vocês já estão, aos poucos, né, a prefeitura já está, aos poucos, fazendo, elaborando o cronograma de obras e medidas de ações que vão acontecer muito em breve na cidade, mas tem coisas que, conforme está dando, já estão acontecendo. Isso, a gente não teve a transição, mas as coisas já começaram a andar, né, a cidade não pode ficar parada, a gente está enfrentando o coronavírus também, um problema que vem recorrendo, e algumas coisas já, no primeiro dia, a gente já começou a colocar em prática, como a limpeza da cidade, pintar nos pares, né, reorganizar algumas coisas administrativas que eram necessárias, e algumas outras coisas da parte administrativa. Muita gente tem falado, inclusive mandando para a página, que espera muito de você enquanto estiver à frente da prefeitura. É isso mesmo que vai acontecer? Vai ser lançado um pacote de obras e melhorias para mineiros do Tietê? É nisso que você está trabalhando agora? A gente já está colocando um programa de melhorias de obras, que pegamos algumas obras paradas, já vamos dar sequência a essas obras, e alguns projetos que a gente já pensava antes, serão colocados em prática nos próximos dias. Em relação, Gisele, ao coronavírus, ainda bem que Mineiros não teve, até agora, tantas mortes, como muitas cidades do mesmo tamanho, em outros lugares do estado e até do país, mas segue esse enfrentamento, né? Isso, a gente vai dar prioridade nesse sentido, a gente já pediu para aumentar a compra de medicamentos, IPIs, né, a gente está fazendo um trabalho de conscientização muito boa com a saúde, então, nesse primeiro momento, o combate ao coronavírus é o fundamental e é o prioritário da administração. Gisele, agora vamos a duas observações que a Central da Notícia, eu e o Lucas, chegando aqui em Mineiros, pudemos presenciar, o Lucas deve já ter colocado, mas coloca de novo, Lucas, por favor, imagens do pessoal trabalhando já na rua, o pessoal fazendo limpeza da cidade, e aqui, chegando aqui, o gabinete aberto, você atendendo a população. É assim que vai ser? Trabalho na rua e você na rua e você atendendo também a população? Sim, esse é o trabalho prioritário da nossa administração, abrir o gabinete para as pessoas, todos que quiserem falar conosco, que quiserem trazer as reivindicações, e na cidade, no primeiro momento, a gente já pediu para a equipe fazer uma limpeza, dar uma geral na cidade, limpar as ruas, pintar os pares, né, fazer aquela revisão geral para deixar a cidade mais bonita. Ouvir a população é sempre importante, né, prefeito? Mesmo porque, às vezes, tem ideias boas. Ah, sempre tem ideias boas, a população tem trazido algumas reivindicações para nós, e na medida do possível, a gente vai fazer o possível de atender a todos. Tá certo, Gisele. Em nome da Central da Notícia, parabéns para você, que seja um mandato aí de muita prosperidade, principalmente para você, morador de Mineiros do Tietê, que tem agora Gesiel Pereira Lima como prefeito interino, até que o TSE resolva aí esses problemas judiciais. Mas a gente espera que faça um trabalho bacana e digno de todos vocês moradores, e sintam todos muito bem representados pelo Gesiel, porque, afinal de contas, você vai governar para todos os moradores da cidade, né? Com certeza. A gente agradece a participação do Central da Notícia, a todos os moradores da cidade. Quero dizer que aqui será um trabalho de responsabilidade, transparência, sempre procurando o bem comum. Pode ficar ciente, hein? Se não fizer, a gente vem para cobrar, prefeito. Obrigado e boa sorte, viu? Pode cobrar, estamos à disposição. Um abraço a todos. Esse Gesiel Pereira Lima, a gente explicando para você como é que ele, eleito vereador, depois presidente da Câmara, chegou à Prefeitura, não podemos esquecer. Ele foi eleito presidente da Câmara com o voto da maioria dos vereadores, vereadores dos quais vocês, moradores e mineiros do Tietê, votaram. É acreditar, botar fé. Se não funcionar, pode chamar a Central da Notícia, que a gente vem cobrar e vem mostrar para você, porque aqui você está sempre muito bem informado. Bom dia, pessoal. Música 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 Música